E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, começando mais um novo aqui incrível vídeo pra vocês E dessa vez eu vou dar a localização do carro forte, beleza? Pra você ganhar muita grana aí no GTA V Então fica tranquilo, ó, que eu vou pra localização aqui, já vou tá marcando no mapas Galera, essa localização, mano, dá pra pegar uns 5 carros fortes por dia, porque passa direto o carro forte lá Passa direto, então você vai ganhar muito money, beleza? Eu consegui pegar dois bem facinho E eu vou dar a dica chave pra vocês, nem precisar tá indo atrás do carro forte, beleza? Vocês vão conseguir pegar o dinheiro rapidinho, opa, e sair fora ligeiro, menino Mas antes disso, olha, meu Deus do céu, já encontrei o carro forte, tô dizendo pra vocês Deixa o like aí, tropa, que eu vou dar a dica aqui pra vocês, aí Fim de esquecimento, fim de esquecimento, olha só que eles estavam parados aqui, beleza? Ó, tropinha, deixa o like, hein? Senão não vamos mais gravar vídeo aqui pra vocês Como vocês encontram esse carro forte aqui super fácil, toda hora e toda vida, beleza? Ó, vou pegar a arma aqui, mas... Porque eu vacilei, eu conversando com vocês, tirei a arma pra cima deles, eles já tão mirando em mim Mas eles ainda não tem permissão pra atirar, só se eu atirar, beleza? Aí, ó, mirou no frango, tomou, rapaz, que isso? Olha o outro aqui, mirou, olha o capa no pé Eita! Mano, aí, aí, tão atirando em mim Não dá pra abrir a porta Olha só, o truque do mestre, ó Pegou, lança-bomba Pegou, lançou-bomba Ai, não foi lança-bomba Agora é o lança-bomba Mirou debaixo do carro e... Corre! Eita! Não tem como não abrir, menino Tá vendo aí, tropinha? Sete mil reais Não é nada não, mas é uma grana boa, né? Você pegando dois carros fortes aí, quatorze mil por dia Beleza? E olha, podem vir muito mais dinheiro que esse Ai, meu Deus, e agora eu tô... tô... tô vendo Meu Deus, vou pegar esse carro aqui Mano Eita, a polícia tá bem aqui, véi Agora vai ser fuga violenta Eita! Tchau, painho Ai! Sai da frente, rapaz Como é que você faz um negócio desse aqui De um carro de cidadão? Ai, meu Deus Mano, o carro não corre O único problema da nossa fuga O carro não corre, mano Valeu, obrigado pelo impulsionamento Eita! Mano Vai ser difícil aqui, hein? Meu Deus do céu Já tamo com três estrelas, meus amigos Já tamo com três estrelas Ai! Mano do céu Acelera, menino Gente, eu juro pra vocês Que eu sou muito boa de fuga, véi Sou muito boa de fuga Mas o carro não corre, mano O carro não corre Eita! Eita, filha da mãe E me fazendo bater? Olha o outro aí Ai, sai da frente, menino Corte a sua Porque o carro não corre Senão eu tinha já atropelado Mano Três estrelas Tem até helicóptero atrás de mim, véi Helicóptero atrás de mim Meu Deus do céu Corre, menino Acelera Mas tamo despistando bem Tamo despistando Se você ainda não deixou seu like Minha tropa Fortalece no like E se inscreva Pra gente tá batendo a meta Dos 60k de inscritos Beleza? Conto com a sua inscrição aí Pra gente tá batendo E eu tô jogando muito GTA V Toda semana tá saindo Dois, três vídeos Beleza? Se inscreva aí Ah! Meu Deus Quase Quase que o boneco Quase que o coitado aqui do Frank Que ele vai pra terra dos pés junto Meu Deus Mano Tem muita polícia, véi Mano do céu Meu Deus do céu, cara Gente Vou dar a localização exata Pra vocês Beleza? Fica bem pertinho Da casa do Frank Vocês não vão nem sofrer muito Mas primeiro eu preciso sair Voar daqui, gente Ai! Sai da frente, rapaz Eu vou ter que entrar aqui Nesse mundo Mano O carro não sobe Não sobe a ladeira E a polícia de lado É a polícia de outro Não Ixi A polícia é uma ambulância Meu Deus do céu Vai, vai, vai Aqui, olha aqui Mano Encontrei aqui Uma saída, rapaz Mano Mais uma saída É um encurralamento Porque se eu sair daqui Eu vou acabar Sendo encurralada Ai! Obrigada Olha o outro ali Mano Sai do meio, rapaz Se eu bater nesse carro Vocês não vão gostar E vocês vão dizer Que eu tô errada De novo Vai! Meu Deus O carro tá só com os queixos Mano do céu O carro não tá andando mais, gente O que é que eu faço? Vai! Meu Deus! Não posso ser preso Eu vou tomar todas as minhas armas Mano O carro não tá mais andando Tropa É o jeito Eu vou me jogar daqui Ai! Valeu! Valeu meus passos Boa sorte Boa sorte Eita tropa Ai! Ai! Não cai dentro d'água Ainda bem que meu carro é É carro e barco É a mesma coisa Não sei se é carro ou se é uma barca Ó, vamos dar Vamos esperar um tempinho aqui Pra ver se vai sumir as estrelas Eu creio que vai, hein? É isso aí, minha tropa Pegando carro forte no GTA V Super fácil pra vocês Espero que vocês tenham gostado muito Vou passar agora a localização bem exata Onde vocês vão tá pegando muitos carros fortes Fáceis 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 De 8 horas da manhã, beleza? Até mais ou menos 5 horas 18 horas Ainda tá passando carro forte por lá Ainda tá passando carro forte por lá